O Tribunal Superior do Trabalho condenou um banco a pagar indenização à ex-funcionária por assédio moral. A bancária era pressionada a alcançar metas com ameaças de demissão. O Banco Santander teve um lucro de 591 milhões de reais no terceiro trimestre deste ano. O resultado que inclui, entre outras coisas, a venda de produtos. O problema é que para alcançar esses números, muitas vezes houve uma cobrança excessiva por parte dos gestores para que o funcionário atingisse a meta estipulada pelo banco. Em alguns casos, tiveram até ameaça de demissão. Foi assim no Rio Grande do Sul. A funcionária do Banco Santander foi dispensada depois de 20 anos de trabalho. Ela alega que durante os últimos cinco, quando exercia a função de gerente adjunto da agência, foi pressionada pelos superiores para alcançar as metas de venda. Para isso, eram usadas palavras constrangedoras e humilhantes, até insinuações sexuais. Ela conta também que vivia sob pressão de ser demitida. Ao examinar o recurso na sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho, a relatora ministra Delaide Miranda constatou que está evidente o assédio moral pelo excesso de cobrança. Por maioria dos votos, a indenização fixada é de 100 mil reais.